MÚSICA Iniciar esta viagem, perdido a agredir Preciso uma brilhagem nesta viagem civil Não sei de onde venho, não sei onde estou Nada comigo tenho, já não sei quem sou MÚSICA MÚSICA Até ouvir alcançar a luz MÚSICA 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal